Música Em 26 de outubro de 2008, acontecia a 26ª Bienal Internacional de Arte de São Paulo. Um grupo de pichadores ocupou e grafitou um espaço dessa Bienal, que teoricamente era aberto a intervenções artísticas livres. Entre os protestantes estava Caroline Piveta, que acabou sendo detida. Como ela não tinha renda, nem endereço fixo e nem ocupação definida, acabou ficando presa por dois meses, o que trouxe à tona novamente o debate sobre o acesso à justiça pelos mais pobres. Criminosos do colarinho branco, por exemplo, lembrando, respondem aos processos em liberdade. Na época, o ministro da Cultura, Juca Ferreira, pediu a liberação da moça, considerando a desproporcionalidade entre delito e punição. Música Vamos relativizar as coisas um pouco então. Podemos entender o grafite e a pichação como uma maneira de democratização das vozes existentes na sociedade, levando em consideração o discurso que predomina na mídia e no poder oficial. Sociologicamente falando, pichar pode ser entendido como uma maneira de desobediência numa sociedade que só nega direitos e voz, uma forma de protesto. Música Vamos usar como exemplo um fato que aconteceu aqui em Chapecó há alguns anos. A pista de skate que ficava nesse local aí no centro da cidade foi demolida. Os skatistas da cidade estavam organizados para reivindicar junto ao poder público a construção de uma nova pista. Mas o processo andava a passos lentos. Bom galera, esse aqui é o Daniel, que é um homem multitarefas, estudante, músico, skatista. Cara, o que que lá em meados de 2008 mais ou menos, isso né, 2007, 2008, o que que vocês estavam reivindicando enquanto skatistas, qual é que era a situação da pista de skate, já não existia mais, qual é que era a história lá, velho? É, então, em Chapecó, cara, sempre teve esse lance de falta de apoio mesmo, né, do skate, uma área específica mesmo. A gente teve vários espaços engembrados pela galera mesmo, como a antiga piscina, onde tem os sendeventos, eventos, a própria rua em si, né, sempre com, que sempre gerou uma repressão muito grande. E a pista que foi conquistada pela primeira galera da associação mesmo, né, que era a pista do Calçadão, ela havia sido demolida, né, em questão do local não ser adequado por causa de estacionamentos e... Daí, começou essa busca, né, pra que se tivesse um espaço adequado, né, principalmente pensando no desenvolvimento das crianças que estavam começando a andar, né, pra ter um lugar com segurança e tal. Daí que surgiu o contexto que interessa pra nós aqui, nessa nossa pauta, que foi aquela pichiação que apareceu numa casa, na parede de uma, na casa de uma rua aí, que cobrou essa... que vocês estavam reivindicando, enfim, que era a pista, né, cara. Como isso se insere nesse contexto que tu tava falando de cobrança, de reivindicações e tal? Tinha organização pela associação, né, que... Pelos moldes legais, tudo pela forma organizada de reivindicação, tudo com projetos e tal, né. Ah, eu acho que a questão da pichação foi um fato isolado, né, individual mesmo, né, de alguém que fez. Não considero que seja certo ou errado, né, não cabe a mim, né, não sou nenhum jurista, né, nem nada. Pode crer, pode crer, foi quase um reflexo do que tava acontecendo. É, tipo... É que, cara, pela forma como foi retirada aquele espaço, né, da pista que tinha no calçadão, acho que causou uma indignação, assim, sem dar previsão se ia ter outra ou nada, simplesmente foi posto abaixo. Então acho que essa manifestação aí da pichiação lá, cara, surtiu algum efeito, serviu pra abrir algumas cabeças ou fechou ainda mais as cabeças, não sei. É, é complicado, né, de dizer. Creio que os dois, né. Pra quem era já contra, né, pra quem tem um preconceito, é uma... Piorou, né, digamos assim. Mas eu acho que pode ter despertado em muitas pessoas, né, porque essa questão da pichação, né, querendo ou não, chama atenção, né. Acho que até pra própria prefeitura, né, um aviso, assim. Mas eu acho que foi uma coisa válida até. É, quem sabe era a única maneira que a pessoa tinha, né, pra expressar, né. O grafite embeleza as ruas e, ao mesmo tempo, as pichações despertam as contradições existentes na cidade. Duas formas de intervenção artística que servem para tornar visíveis os muros sociais existentes hoje em dia. São apenas dez e meia, tem a noite inteira. Dormia embaçado numa sexta-feira. TV é uma merda, prefiro ver a lua. Preto, edge, rockstar, caminho da rua. Sei lá, vou pra uma festa, se pã. Se os caras não colar, volta às três da manhã. Tô devagar, tô assim.